E agora, nós vamos ver essa mulher maravilhosa. Quem? Você já viu a cobra da baianinha, certo? E dessa vez é o beija-flor? Então acompanha essa matéria com muita atenção. Olha o que esse beija-flor faz. Pode rolar. Baianinha aqui no Cone. Estamos em Barretes para mais uma matéria do Panicom. Recentemente, eu fiz uma matéria com uma das maiores anacontas encontradas no Brasil. Ela pode ter um... Afundou, afundou. E hoje, vamos continuar com o mundo animal. Mas, principalmente, vamos conhecer um cara que ele é conhecido como encantador dos pássaros. Oi! Vem! Vem, vem. Vem cá. Vamos filmar aqui. Vem aqui. Aqui, aqui, ó. Ó, vamos conversar aqui pertinho, olha. Tá vendo? Aí, ó. Ih, pera. Vem cá. Aqui agora. Aqui. Vem beber um pouquinho. Vem. Assim. Olha aqui. Vem cá. Vem aqui. Aí. Aí. Olha. Ih, vamos. Vamos na máquina de novo. Vamos. Aí. Aí, ó. Tá? Olha aí. Tá filmando, hein? Tá filmando. Isso. Isso. Assenta no meu dedo aí. Aí, ó. Tá vendo? Isso. Vem. Olha aí. Sem vergonha ficar aqui o dia todo me chamando. Ele vai lá e me rodeia, rodeia, rodeia. Já faz meia hora que eu tô deixando ele me chamar. Gente, é incrível. Esse aí é o Seu João. Descobri que ele mora aqui em Barretos. E também já saiu algumas notícias em sites regionais. Antes de ir atrás de Seu João, vamos ver se o vídeo dele está realmente popular. Vamos comigo, vem. Você já ouviu falar no Seu João um encantador de pássaros? Não, eu nunca ouviu falar, não. Você nunca viu esse vídeo? Eu não enxergo, não. Não enxergou, né? É, ele não enxerga, velho. Você já viu esse vídeo, né? Já, vi no jornal ontem. Então ele tá famoso por aqui, né? Tá, tá famoso. É aqui que mora o Seu João? Sei, não. Tu nunca viu esse cara aqui, ele fala com beija-flor? Nunca vi. Alguém tem que conhecer esse cara, velho. Ninguém conhece esse cara. Tu nunca viu? Não. Como não? Esse cara tá famoso aqui em Barretos. É, mas eu não conheço, né, meu avô? Não tem que conhecer. Ele é um encantador de pássaros. Ele fala com beija-flor, gente. Muito legal. Vocês não conhecem? Não. Eu acho que eu lembro dele, sim. Ai, graças a Deus. Seu João, isso aí, mulher. Ele tá onde? Ó, eu não tenho certeza da casa, mas sem ser nessa rua, na outra, na parte de baixo. E o que que tu achou desse vírus? Tu achou interessante ele falar com beija-flor? É, bem interessante, né? Porque ninguém tem muita prática, assim, de mexer com aves, essas coisas. Vem dizer, ele encanta, né? Porque tudo que ele faz, o beija-flor retribui a ele. Mais uma tentativa de encontrar o Seu João. O senhor é Seu João? Seu João? Não. Lá nesse portãozinho dessa casa. Ô, Seu João! Oi, lindão! Ele tá sem camisa, velho. Sensual. Que lindo! O beija-flor tá aí? Não. Não faz isso comigo. Tudo bem? Eu tô ansiosa pra conhecer esse beija-flor, homem. Você tem que vir a hora que ele tá aí. Chegou hoje, era sete e meia, ficou aí até as nove e saiu e não vi ele até agora. Como é que começou essa história, homem? Ele ficou lá na minha janela, pequenininho, bobinho. Eu dava água doce pra ele e enganei ele. Vem, vem. Vem cá, vamos filmar aqui. Vem aqui. Aqui, aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Vem cá, aqui agora. Aqui, vem beber um pouquinho. Vem. Aí, aí. Aí, ó. Olha aí. Tá filmando, hein? Isso, assenta no meu dedo aí. Aí, ó, tá vendo? Tem vergonha de ficar aqui o dia todo me chamando. Ele vai lá e me rodeia, rodeia, rodeia. Mas tu fala com outro animal ou só com ele? Não, só com ele. Só eu xingo ele. Olha. Me xinga? Chamava ele vinha. Agora ele ainda vem, mas não é sempre. Vem mais um pouquinho. Vem cá, senta aqui. Vem. Vem. Aí, isso. Mais um pouquinho. Aproveitar o filme aqui, ó. Aí, ó. Isso. Leve aí, ó. Bem pertinho da máquina aí, ó. Já fica separada a aguinha dele. Tudo pronto. Era só mostrar pra ele vinha. Depois eu comecei a chamar sem mostrar a água. Bora chamar ele, seu João. Pra ver se ele vem. Não adianta. Ele precisa... Eu só chamo quando ele tá por aí. E é verdade que ele fica te chamando aqui na janela? Ele fica subiando. Ele vai... Eu deixo fechado aqui. Ele fica me rodeando aí. Chamando, chamando. Aí eu pego, venho aqui e atendo ele. Aí tem água e açúcar, né? Água com açúcar. E ele só bebe isso, mais nada? Não sei. Tu só dá isso pra ele. Só dá isso. Escuta, você quem é? Eu... Eu não sou nada, velho. Eu só vim ver o beija-flor. Ih, ele tá acostumado assim, olha. Toda hora ele vem me chamar aqui. Lá o ninho dele. Mas como é ele? Que lindo. Eu tô ficando nervosa. Como é o nome dele? Não tem nome. É sem vergonha, malandro, sabe? Ô, malandrinho. O que eu posso mostrar pra vocês é só filme que eu tenho no computador. E se você tiver um pendrive aí, se tiver um pendrive eu posso até passar pra vocês. Esse beija-vô que vem aqui, ele é fêmea ou ele é macho? Ele deve ser macho porque é grande, igual o pai. Essa aqui é uma foto só dele que eu tirei. No começo eu só tirava foto. Ele fica aí nesse cantinho o dia todo. E aí está um dos filmes. Olha, escuta aí, ó. Isso. Bebe aí, ó. A primeira vez que ele veio aqui, com o tempo, ele foi pegando confiança, ele já entrou, já ousado e já... O pai dele já entrava com ele. Eu comecei a tratar ele ali na janela, ele entrava até na minha mão. Por isso que você chama ele de safado. Quanto tempo demorou pra você pegar ele assim no dedinho? Depois de uma semana, mais ou menos, que ele ficava aí, eu já tampava o lugar dele com a mão, obrigando ele a pegar na minha mão. Ai, ele ali. Ele ali. Tá lá no varal. Vai, vai sozinho, vai sozinho, vai lá. Ele chegou, galera. Esse é o filhote. Vem cá, vem. Ó, aqui. Aí. Ó. Ó, é lindão. Fala com ele, seu João. Bebe, bebe, bebe. Olha, 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 esses intrusos, vai embora já, já. Não liga não, vem. Ei, você chegou muito perto. Eu fico olhando pra trás. Vem cá, vem. 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 Vem cá. Aí, hein. Você, ó, bebê. Não liga pra esses intrusos aqui, não, viu? Ele entra e sai. É porque ele tá com um pouco de medo da gente. Espero que ele fique aqui com a gente. Fala pra ele. Ele não quer conversar comigo, velho. Eu cheguei perto, ele saiu correndo, voando, quer dizer. Deixa a flor, tá de sacanagem, velho. Ele não quer vir, velho. Ele vai lá em cima da antena aí, ó. Não adianta. Quando ele quer, ele desce lá no arame. Ele não quer descer, pessoal. Meu Deus, que dificuldade. Eu tô mal pra descansar, velho. Eu tô mal pra descansar, velho. Ele desceu. Ele desceu. Eu tô mal pra descansar, velho. Aqui. Por aí, vai fora aí. Fecha a porta aqui, João. Pode ir lá, pode ir lá. Vem, vem lá. Vem cá. Quase. Com esse movimentação aqui, lâmpada, tudo, ele ficaria isso. Poxa, seu João, tô bem triste. A gente veio aqui, veio beijar a flor. Ele não quis chegar perto da gente. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer pelo carinho, pela atenção do senhor. Você não prende ele aqui, ele vem aqui quando ele quer, não é verdade? E agora ele não quer vir mais. Só vem pra beber a aguinha dele e volta. Eu vim pra ser amiga dele, mas ele não quis. Ele só quer ser seu amigo. Era. Também não é mais. Espero que vocês gostem. Um beijo. Tchau. E aí